E aí pessoal, sou o Vinícius, quero compartilhar com vocês aqui, fui aprovado no Cefac Mote São Sebastião Turma 1 2023, para agradecer aqui primeiramente a Deus, sem ele a gente Não é nada, mas também vale ressaltar que toda essa caminhada, essa busca pela vaga Eu tive um suporte e uma ajuda muito importante, que foi da galera do RAM Preparatório Quero agradecer aqui ao professor mais caro, quero agradecer a toda a sua equipe também E também a rapaziada, os alunos, que estão ali em busca da vaga também Que é um ajudando o outro, não tem competição entre a gente A competição nossa é com a galera que não está na rampa Agora entre a gente ali não tem competição, é um ajudando o outro ali Intensivo total, total, total Aula de manhã, aula de tarde, aula de noite, várias madrugadas Entendeu? Mas a gente está em busca de um objetivo Então não tem hora certa, não tem dia Entendeu? A gente abre mão de feriado, de festa, a gente abre mão de tudo Para poder conseguir a aprovação no processo seletivo No qual é muito concorrido e a vaga é... são poucas vagas Então eu quero agradecer aí, rapaziada do RAM Preparatório E ao professor mais caro Tamo junto aí, rapaziada Pode confiar, o cara é brabo O cara é brabo RAM Preparatório, tamo junto São Sebastião, estou chegando R$100,00 R$100,00